E o Espírito Santo tem alerta para chuva forte e também para vendaval chegando informação da nossa redação a chuva ela não vai dar trégua para o Capixaba o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET emitiu um novo aviso de perigo para todas as regiões do Espírito Santo. Esse alerta tem início a partir de hoje né terça-feira com vigência até quarta-feira ou seja amanhã segundo o Instituto há um risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante o dia. Há ainda possibilidade de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Por conta do mau tempo existe o risco de corte de energia elétrica queda de galhos de árvores alagamentos e descargas elétricas e esses dias chuvosos devem persistir até o Réveillon aqui no Espírito Santo e por causa de um grande corredor de umidade a chance de chuva segue elevada entre 70 e 90 por cento então é preciso redobrar a atenção ontem não tinha previsão de chuva mas vem uma chuva intensa uma chuva forte apesar de rápida aqui no sul do estado em várias cidades hoje a previsão era de chuva durante todo o dia mas nesta manhã o tempo amanheceu ensolarado um tempo firme mas com muito calor mas o alerta está dado alerta de grande volume de chuvas 20 a 30 milímetros de acumulados em até uma hora podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia em caso de ocorrências ligue para defesa civil e também para o corpo de bombeiros voltamos a